guerreiros e guerreiras hoje é dia 12 de julho de 2022 agora é uma hora e 20 minutos da manhã e no dia 11 de julho eu fui acusado então de importunação sexual eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ver a gravidade desse crime ao qual tantas mulheres são violentadas e expostas a essa situação então eu vou ler para vocês a gravidade desse crime praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro pena reclusão de um a cinco anos se o ato não constitui crime mais grave então nós temos aqui uma situação muito grave né ao qual a qual eu fui acusado e eu vou demonstrar quanto isso é uma fake news o quanto isso é um crime de denunciação caluniosa aliás eu vou ler aqui vou colocar para vocês o boletim de ocorrência desse fato para vocês lerem aqui qual foi o relato da suposta vítima né se chama Franciele da Silva Machado é a Franciele relata que trabalha como estagiária na Câmara de Vereadores de Porto Alegre desde o dia 31 de junho de 2022 acontece que não existe dia 31 em junho mas enfim vamos dizer que hoje é dia 12 de julho então faz o que menos de duas semanas que ela está na Câmara que hoje durante a sessão do plenário Otávio Rocha enquanto estava tirando fotos do ato no corredor principal o vereador Leonel Rádio aproximou-se por trás do corredor e assegurou com as duas mãos pelo quadril que a vereadora Mari Pimentel percebeu a aproximação do vereador mas não chegou a testemunhar ele segurando a vítima que há câmeras de monitoramento no corredor principal que possivelmente podem ter flagrado o ocorrido que deseja representar criminalmente sem mais esse foi o registro da Franciele em relação ao dia de hoje pois bem já vamos diretamente ao vídeo do fato que ela narra é infelizmente esse vídeo é de transmissão da Câmara Municipal de Porto Alegre eu já fiz o pedido das imagens da Câmara de Segurança porque as imagens da Câmara Municipal que são transmitidas ao vivo eu vou mostrar para vocês agora elas não não elas são editadas né durante a transmissão ao vivo então vou mostrar para vocês que eu já fiz o pedido das câmeras de segurança inclusive né está aqui o nosso pedido em função das acusações efetuadas ao vereador Leonel Rádio solicita o acesso das câmeras do plenário da casa na data de hoje a fim de apurar os fatos ocorridos né tá aqui a data né dia 11 de julho de 2022 às 18 horas e 52 minutos então é foi exatamente no momento em que nós ficamos sabendo dessa grave acusação dessa denunciação caluniosa ao qual nós já respondemos com um boletim de ocorrência contra essa pessoa né vou então mostrar o vídeo do momento em que tese ela narra que teria acontecido essa importunação sexual tá bom então vamos lá eu vou aqui compartilhar novamente e nós vamos então ao vídeo do momento do fato tá eu vou deixar o vídeo correndo depois eu vou fazer meus comentários tá bom vamos lá suspendo a sessão por alguns segundos algum vereador deseja manifestar suspendo a sessão por alguns segundos para as despedidas bom o que que acontece né eu não estou no plenário estou no meu gabinete que tinha sido chamado o meu gabinete e esse é o momento então em que as pessoas vão se colocar as doulas era uma homenagem às mulheres inclusive as doulas que auxiliam nos partos né e hoje foi um dia muito pesado na câmara por as são as acusações de um é anestesista né que abusa sexualmente de mulheres as doulas estão aí recebendo essa homenagem então as pessoas né os vereadores vereadoras as doulas estão se colocando em frente aqui ao plenário né que tá o plenar a mesa né estamos no plenário ali estão os vereadores vereadoras e aqui nesse trecho né aqui na frente da das mesas dos dos vereadores ficam as pessoas que vão tirar as fotos e o corredor principal que que é onde os vereadores vêm é contigo aqui onde essas pessoas estão ficando né para tirar as fotos estão estão trancando a passagem e aqui tá então a Franciele é que vai se posicionar ali para tirar as fotos eu até algum momento não estou no plenário estou correndo para tentar chegar na foto e aí tem todas essas pessoas mais ou menos o que umas 10 pessoas aqui em frente ao local onde vai ser tirada a foto bom os vereadores estão ali eu não apareci ainda né então calcule aí mil e um mil e dois mil e três mil e quatro mil e cinco mil e seis mil e sete mil e oito mil e nove mil e dez mil e onze mil e doze mil e treze mil e quatorze mil e quinze apareceu saindo lá no canto ó bem lá no canto o que é quinze segundos até eu conseguir me deslocar então a câmera tá filmando então eu tive quinze segundos entre entrar no plenário atravessar aquele corredor tirar aquelas pessoas que estavam ali porque eu entrei pelo meio de fato e me colocar para tirar a foto eu tiro a foto que eu não estava no início da filmagem eu vou aparecer só no final porque eu cheguei bem no final da foto nos últimos segundos e de fato né eu acabo sabe aquela situação de de show de de manifestação que é passar ou com licença com licença que eu quero tirar foto então foi nesse contexto que ela alegou então que eu teria importunado sexualmente na frente de mais ou menos o que cinquenta pessoas sessenta pessoas às quatro horas da tarde em plenário na Câmara Municipal de Porto Alegre em plena sessão cercado de mulheres né porque afinal de contas era uma homenagem também as doulas e boa parte das assessorias que estavam tirando fotos ali eram mulheres né então teria sido nesse nesse contexto em que eu vinha daquela né daquele no meio das das mesas ali passando pelo corredor principal em que eu queria tirar foto então nesses quinze segundos talvez aí né um pouco mais ou um pouco menos eu teria então importunado sexualmente dela para satisfazer a minha lascívia é de uma militante né da extrema direita radicalizada que nós já tivemos outros atritos é algum tempo antes nas redes sociais inclusive na invasão da Câmara Municipal de Porto Alegre que eu vou mostrar para vocês aqui então eu teria pegado especificamente ela para abusar dela né ao vivo e a cores com câmeras né em toda em todo plenário é no meio de várias outras mulheres né no meio de todas as mulheres ali e que teria ficado por isso mesmo naquele naquele momento né eu quero chamar atenção né que dois minutos depois eu vou mostrar para vocês aqui eu fiz uma fala contundente contra o bolsonaro contra o pl e contra essa lógica fascista né vou mostrar para vocês aqui é a minha fala que é logo na sequência tá eu vou acelerar um pouquinho aqui talvez o que dê aqui eu falo aqui aqui ó aqui estou eu falando ó intimidar as pessoas e tratar com violência as pessoas que estavam comemorando o seu aniversário talvez seis minutos depois a minha fala né só não cometeu uma chacina porque sobre a morte do Marcelo e logo depois também o vereador Bobadra cassado faz uma fala defendendo o bolsonaro talvez uns 15 minutos depois e eu faço uma indagação a ele que é isso que deixa ele muito irritado a cabeça das pessoas lixo é quem quer colocar ideologia de dinheiro nas nossas crianças lixo é quem quer deixar só o banheiro para menino e menina lixo que quer acabar com a nossa sociedade e é por isso que a resposta vocês vão ter em outubro de 2022 e aí eu interpelo logo na sequência é possível questão de ordem só perguntar se é possível que vereador cassado possa presidir sessão da câmara só essa dúvida enfim aqui nesse momento então isso deve ser 5 horas e 25 minutos até então a fran não tinha registrado nenhum boletim de ocorrência ela vai registrar 6 horas e 30 minutos bom de quem estou falando estou falando no vereador Bobadra que que é a pessoa que indicou a fran é franciele para ser estagiária na câmara no PL e quem é o Bobadra né e quem são as pessoas que estão envolvidas nessa situação né e porque essas questões vieram todas hoje dessa forma então vou mostrar para vocês quem é o Bobadra é Bobadra tá aqui né esse aqui é o Bobadra justiça eleitoral caça mandato do vereador Alexandre Bobadra de Porto Alegre porque ele se beneficiou para interferência do poder econômico dos meios de comunicação social e ele teria inclusive não respeitado as cotas de mulheres e negros é o vereador Bobadra também foi indiciado em caso de assédio contra Bruna Rodrigues do PC do B e ele também é muito amigo do Rui Irigarai que foi caçado pelas rachadinhas e eu participei dessa cassação porque eu denunciei essa situação porque ele também estava aqui ó com Eduardo Bolsonaro e ele foi o responsável pela denúncia né contra mim dizendo que eu era um líder antifa que depois vai gerar aquele dossiê contra os policiais antifascismo mas afinal de contas quem é a Franciele bom a Franciele nós temos aqui a Franciele como ela se auto-intitula ela se auto-intitula ativista política de direita conservadora e antifeminista ela também aqui tem fotos né com o Zucco e manifestações ela também aqui foi representando jovens de direita aqui também bom tá ela aqui com o Bobadra né que afinal de contas foi quem colocou ela poucos dias atrás na Câmara Municipal de Porto Alegre e nós temos então alguns comentários dela também né em debates aí em que nós participamos sobre que ela era contrária as urnas eletrônicas né e aqui tem um as respostas dela só não faz igual rádio que no debate ao vivo tentou mudar de assunto porque não tava ganhando argumentos foi no dia 5 de março de 2022 ela faz outro comentário aqui né no dia 5 de abril também cada um presta conta do que faz ou fala no caso aqui minha indignação na hora com rádio foi ele usar de um tema tão sujo que está em alta para atacar a direita não me lembro exatamente do que se trata mas ela inclusive estava né ela inclusive estava no dia da invasão da Câmara Municipal de Porto Alegre que aconteceu isso aqui esses supostos patriotas vieram fazer apologia ao nazismo aqui ó aqui dentro da Câmara esses antivacina não vão passar fascistas não passarão foi aqui e ela tava aqui na frente fazendo esse tumulto aqui que vocês vão ver agora então pessoal eu só tenho isso para dizer para vocês né o meu boletim de ocorrência já fiz denunciação caluniosa já pedi as câmeras de segurança a minha narrativa eu acredito que ela seja bem coesa né bem correta e agora então cabe a justiça né que seja feita então a investigação de forma imparcial já que está a cargo da primeira delegacia de polícia em que eu já fiz também inclusive um BO em relação a um festival neonazista que infelizmente até agora não teve nenhum nenhum tipo de resultado por parte da primeira delegacia de polícia mas eu espero né que dessa vez eles trabalhem de forma imparcial e de uma resposta rápida porque nós vamos dar uma resposta rápida também ninguém faz nada sozinho até a vitória sempre um grande abraço muito obrigado e aí e aí